Tá rolando uma onda de mostrar toda a naturalidade da mulher brasileira. E aí as famosas estão encabeçando esse movimento, eu tô achando maravilhoso. Roda a vinheta que a gente te explica tudo. As famosas começaram a mostrar o lado delas sem aquele lance todo artificial. Sem chapinha, sem progressiva, sem aquela cobertura toda que a gente vê sempre nos Instagrams da vida. E tô falando isso tudo porque algumas delas, que a gente vai contar pra vocês quem são, postaram fotos exibindo as madeixas naturais. Pois é, a primeira delas, e a mais recente, foi a Ludmilla, que postou uma bela selfie mostrando o cabelo natural dela. E ganhou elogio pra caramba, porque a gente vê sempre a Ludmilla de vários jeitos, né? Porque ela é adepta daquelas laces, que são aqueles cabelos que as Kardashians usam, sabe? Cabelo colorido. Uma hora tá liso, uma hora tá mais curto, uma hora tá mais comprido. Mas ela fez questão de postar um clique dela com o hair natural e ficou maravilhosa. Depois de Lud, temos a Kéfera. A Kéfera que foi também uma das pioneiras nesse movimento. Youtuber, uma das influenciadoras mais influentes do mundo hoje em dia. Ela resolveu ir se desprendendo da química. E aos poucos ela foi mostrando nas redes sociais como que tava sendo esse processo. Ela também entrou numa onda de querer deixar a sobrancelha um pouco mais natural e tal. Não uma coisa super, hiper, mega desenhada. E hoje, ela nas redes sociais também assume o cabelo natural. E ela só não usa o cabelo natural quando ela tem que gravar, porque ela tá atualmente... Ela é parte do elenco de O Tempo Não Para. Mas também super recebeu o apoio de todo mundo. Todo mundo falou que você é linda do jeito que você é. Falando em globo, falando em novela, temos Juliana Paz também. A Juliana vira e mexe e posta fotos dela bem ao natural durante férias com a família. Isso é muito legal porque as pessoas se sentem muito próximas dela, se sentem... Rola uma identificação, né? Ela faz questão de trabalhar as redes sociais dela de forma que ela fique perto do público. Que ela mostre que ela é mãe também, que ela tem os perrengues dela, que ela tem a correria. E ela postou uma selfie em que ela aparece com o cabelo cacheado, que tá linda. Tá aparecendo aqui pra vocês. Ainda falando de globais, temos Thaís Araújo. A Thaís que também levanta essa bandeira como ninguém. Já postou o cabelo cacheadão. Ela várias vezes a gente já viu ela em eventos, assumindo o cabelo dela natural. E a Thaís é uma mulher maravilhosa. Eu vou falar pra vocês que eu tava saindo de uma coletiva e vi ela chegando no hotel. Eu fiquei, assim, uns 10 minutos olhando pra aquela mulher. Fora que ela tava tão perfumada que eu quase parei ela e falei... Por favor, me passa o nome do seu perfume. Ela é linda, maravilhosa. E ela tava, assim, com o cabelo natural. Não é coisa só de Instagram, não, tá? E pra finalizar, a gente tem Sheila Carvalho. A Sheila, eu fiquei meio chateada, Luiz, porque ela postou 3 fotos mostrando o cabelo natural dela, que é um cabelo cacheado. E as pessoas começaram a criticar. Ah, aí não pode, né, Vitória? Aí não dá, gente. Não dá. E às vezes o cabelo natural é o que mais combina com a pessoa. Claro, com certeza. Eu achei esse pessoal muito, muito zoado de ter feito esse tipo de comentário. Mas, assim, a partir do momento que a gente é pessoa pública, a gente tá sujeita a ter hater, a ter esse tipo de comentário. A Sheila fez questão de responder e mostrar que não ligava, tanto que ela postou 3 fotos na sequência. E ela é linda de qualquer maneira. E vocês, gostam do cabelo natural de vocês? Conta aqui pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!